Paraná registrou 15 mortes em 44 afogamentos, isso só nos últimos dois meses. Nesta semana, um menino de 13 anos perdeu a vida em Antonina, no litoral do estado, e um jovem de 18 anos morreu vítima de afogamento em dois vizinhos no sudoeste. E com a proximidade do verão, que começa agora, em 21 de dezembro, o número de pessoas que passam as férias com atividades de lazer no mar, nas prainhas e nos rios aumenta. O repórter Vinícius Carrasco vai trazer agora dicas pra gente, pra orientar aí a população como aproveitar esse período, mas, claro, com muita segurança, não é mesmo, Vinícius? Muito bom dia. É, Giovana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal Paraná em Pauta. Olha, no ano passado, em relação ao período anterior, o número de afogamentos praticamente dobrou no litoral e também o número de ocorrências atendidas e salvamentos do corpo de bombeiros. mesmo com a conscientização da população, ainda tem pessoas que preferem se arriscar em situações inadequadas, né? E pra dar orientações pra quem nos acompanha, a gente conversa com o Sargento Sérgio Rocha, do Corpo de Bombeiros. Bom dia, bem-vindo ao Jornal Paraná em Pau. Bom dia, bom dia. Sargento, eu queria que o senhor falasse, né, quais os principais cuidados pras pessoas que vão pro litoral com relação ao risco de afogamentos? O primeiro cuidado é nadar onde tem guarda-vidas. Então, não nadar no entrepoço, não nadar naquele lugar onde não há guarda-vidas, pra você ficar seguro ali, sobre as vistas dos guarda-vistas que estão na praia. A segunda coisa é você não procurar entrar nas correntes de retorno. Então, onde tem canoas, onde você tá vendo que não tem onda, geralmente a pessoa gosta de ficar ali onde não tem onda, né? Então, aquele lugar é o mais perigoso na praia. Então, evitar essas correntes de retorno, que o pessoal chama de puxado ali no litoral. E no caso das crianças, os pais devem tomar cuidados extras? O que eles devem fazer? Os pais devem estar sempre de olho nas crianças, né? Porque as crianças são muito ativas, elas têm muita energia, e elas descuidou, elas somem da vista. E é nesse momento que é perigoso, né? Ela pode acabar adentrando ao mar, ou adentrando ao oceano, e acabar sendo levada pra uma corrente de retorno. E seguir sempre aquela máxima, né? A gente não pode fazer uso de boinhas, não dá pra confiar em nenhum artefato ali, pranchinhas, boinhas, tubarãozinhos, golfinhos. Nada disso é uma proteção, pelo contrário, é um risco a mais que as crianças vão ter de ser puxadas pela correnteza, e acabar indo longe no oceano, e depois acabar sofrendo ali um acidente, um afogamento. Também evitar estar no oceano, estar no mar, acima da linha do umbigo, né? A gente sempre tem aquela máxima do bombeiro, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Então evitar adentrar demais no oceano ali. Sargento, em caso de afogamento, qual é a orientação pra que as pessoas possam fazer, né? Inclusive até a chegada do socorro imediato? A orientação é justamente buscar esse socorro, né? É fazer sinal, sinalizar, gritar, pedir pro socorro profissional que vai com equipamentos, né? A gente vai lá com o Ski Belt, a gente tem pranjo, a gente tem o Jet Ski. E são profissionais capacitados, treinados, treinaram o ano inteiro pra poder estar lá na Operação Verão, garantindo a segurança do cidadão, do banhista que vai aproveitar o seu feriado, o seu final de semana, a sua Operação Verão no final do ano. Nós teremos, inclusive, agora na próxima Operação Verão, drones que vão auxiliar, né? Com câmeras termais, que vão dar um suporte aí ao trabalho de vocês também pra ajudar no socorro às vítimas. Então isso é o Estado, é o Corpo de Bombeiros, né? Investindo nas tecnologias. Então estão aí as novas tecnologias, os drones, que vão poder dar uma melhor visualização, vão poder chamar até a atenção do banhista, vão poder verificar ali e ajudar a auxiliar num resgate, né? Com as câmeras, verificar aonde se encontram as vítimas, entender que profundidade elas estão. E a gente tá, é isso aí, o Estado investindo em tecnologia pra segurança do banhista aí na Operação Verão. E, Sargento, as recomendações de segurança valem também pras prainhas de água doce, pras represas, pros rios e também pras piscinas. Sim, na verdade, você ter o profissional, o guarda-vida, habilitado em qualquer lugar é uma segurança. Se você não tem cavas, rios, lagos, prainhas, se não tem esse profissional, o risco é muito grande. Então, ambientes inóspitos, desconhecidos, concorrenteza, que está sujeito às interpéries, como as cabeças d'água, as trombas d'água, não são adequados pro banho. Então não é uma diversão saudável se o risco é afogamento. Então o risco aumenta muito. Então o que eu diria assim, não vá. Vá naquele lugar onde tem o guarda-vida, onde está a presença do Estado, onde você pode ser socorrido caso aconteça uma emergência. Nesses ambientes inóspitos, não vá. Se a piscina for adequada, estiver dentro dos padrões das normas e tal, você é frequentador dela e ela tem lá o guarda-vida, é excelente. Se ela não tiver, procura saber com o síndico se ela está atendendo as normas, se ela tem as proteções devidas, para evitar acidentes, como a gente tem visto nos últimos dias. Outra orientação interessante também é observar se há risco nas placas de sinalização durante o verão. Ao longo das praias, há uma sinalização de risco também que deve ser observada pelos banhistas. Sim, com certeza. Nós temos as nossas placas que indicam se a situação é própria ou não para banho, que indicam se ela está guardada ou não para o guarda-vida, que indica se a praia está em condições adequadas ao banho. Então, se você chegou na praia e encontrou uma bandeira vermelha ou uma dupla vermelha, significa que ela não está adequada para banho. Aquele dia está um dia que o mar está virado, não dá para nadar. Se você encontrou bandeiras pretas, é entreposto, então ali não tem guarda-vida, não dá para nadar ali. E se você encontrou aquela praquinha com a mãozinha se afogando lá, é sinal que ali tem uma corrente, tem uma corrente, uma puxada, um retorno ali que não é adequado você nadar ou tem mesmo um lagamar, um buraco, alguma coisa que oferece um grande risco, o guarda-vida já identificou, colocou a praquinha lá, então está indicando perigo lá. Tá certo, sargento. Muito obrigado pelas orientações, viu? Tá aí, Giovana. Ficam aí as recomendações do Corpo de Bombeiro para os banhistas, para os pais, mães, para o pessoal que quer se divertir durante o verão e não quer passar por esses riscos de afogamentos e riscos também à vida. É, todo cuidado deve ser redobrado principalmente nesse período. Obrigada, Vinícius, pelas informações.